Fala pessoal, eu sou o Hagazo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série Souls. Com Dark Souls 3 chegando, enquanto eu jogava a gameplay do início, não pude deixar de me perguntar, por que Dark Souls consegue cativar os jogadores de uma maneira bem diferente e individual? Por que, em meio a tantos jogos, ele consegue ser lembrado e falado por muito mais tempo? Por que essa franquia desperta interesse, mesmo sendo um jogo bem mais difícil do que a média? Pra responder tudo isso, vamos listar 7 características diferenciadas que a série Souls e, consequentemente, seu primo, Bloodborne, adotam e que são fundamentais para seu distinto sucesso em meio a tantos outros jogos. Já vai deixando o like favorito no começo do vídeo mesmo e compartilhando com os amigos nas redes sociais sem medo de ser feliz. O sucesso da franquia começa com Demon's Souls game que teve um lançamento conturbado no ocidente. O jogo exclusivo do Playstation 3 foi lançado em 2009 no Japão e não havia nenhum plano de lançá-lo em nenhum outro lugar do mundo. A reação positiva do público e da crítica no Japão, somada a muita força de vontade e alguns acontecimentos inesperados, foram fundamentais para que Demon's Souls fosse lançado no ocidente, e o game demorou a emplacar. Seu marketing não foi bem feito e o jogo vendeu pouco no começo. Porém, assim como o hoje aclamadíssimo Shadow of the Colossus, Demon's Souls foi, ao longo do tempo, se beneficiando das reviews extremamente positivas e da experiência dos usuários e divulgação boca a boca, além do mito gerado em torno da sua dificuldade, e hoje é um game bastante aclamado que pode ser considerado um sucesso, tendo vendido mais de 1.7 milhão de cópias. Veja bem, o mercado de games expandiu absurdamente e hoje movimenta mais dinheiro do que Hollywood e a indústria musical combinados. Para isso, os games precisaram atingir cada vez mais público e, portanto, foram sofrendo mudanças em diversos aspectos e, inclusive, houveram mudanças no próprio design dos jogos. Se você analisar conceitualmente um jogo dos anos 2000 e compará-lo com os conceitos dos anos 90, perceberá muitas diferenças, algumas para melhor, outras nem tanto. Uma delas é a considerável diminuição das dificuldades padrões dos games. Quanto mais difícil de fechar um jogo, maior a satisfação do jogador com o produto adquirido. Pensa assim, se você compra uma pizza gostosa e come ela inteira, automaticamente vai sentir que gastou bem o seu dinheiro. Se você compra uma pizza gostosa e não consegue terminá-la, ficando cheio e entediado no processo, vai sentir que jogou o dinheiro fora. Com os games, é a mesma coisa. A diminuição da facilidade fez com que jogadores esperassem jogos cada vez mais fáceis e, com o tempo, a frase, esse jogo é bem difícil, começou a ser vista como uma barreira para suas vendas. Demon's Souls era um jogo difícil e, devido a uma série de escolhas conceituais combinadas em seu desenvolvimento, acabou gerando um resultado positivo. Zerar Demon's Souls era para poucos, mas o jogador tentava, conseguia, falava para o amigo, incentivava-o a jogar. Esse amigo jogava, não gostava de início, mas decidia tentar de novo e de novo. E, quando percebia, estava progredindo, melhorando e passando a experiência para outros amigos. Essa é a magia principal de Demon's Souls. Dark Souls veio em 2011 para os consoles e em 2012 para o PC, e trata-se não de uma sequência, mas de um sucessor espiritual de Demon's Souls. Porém, se você jogou Demon's Souls, qualquer um dos 3 Dark Souls ou Bloodborne vai notar semelhanças grandes entre os games. Isso não só é intencional, como parte de um estilo hoje já estabelecido e aclamado da From Software, desenvolvedora dos jogos. Mas quais são estas características que estes games costumam adotar que causam este efeito mágico nos jogadores? O que eles têm de diferente que outros jogos não têm? Porque perduram na memória de quem jogou por muito tempo, e mesmo que tenham saído 3 games da franquia Dark Souls em 5 anos, não deixa no ar aquela sensação de que são jogos descartáveis. Vamos agora a 7 características que fazem da série um sucesso fora do comum. Equivalência dos inimigos Em Dark Souls você nunca está a salvo de nenhum inimigo. Por mais que seu personagem evolua, por maior que seja o seu level, se você bobear, você vai morrer enfrentando qualquer inimigo, mesmo os mais fracos, mesmo aquele primeiro esqueleto frágil da primeira área do jogo, antes de você começar a ver inimigos bizarros, gigantes e cada vez mais estranhos em seu caminho. A presença destes inimigos no caminho também torna sua jornada mais complicada, porque ao avançar, você precisa administrar bem o seu HP e itens de cura, e se bobear, os inimigos fracos irão ser um problema. Design dos mapas, inimigos e ambientação Em Dark Souls, geralmente os mapas são muito bem feitos e interligados. A série faz uso de um conceito de design de mapas usado bastante nos anos 90 em games do Super Nintendo, Nintendo 64, dentre outros, e no início dos anos 2000, lá na era do Playstation 1. Os mapas serviam não só como ambientação do jogo, mas os puzzles, as portas fechadas, os pontos secretos, o posicionamento dos inimigos e os locais para encontrar os itens que as abriam, eram pensados para forçar o jogador a ir até determinada área, pegar determinado item e andar um bocado, explorando bastante para ir até aquele local que ele já havia passado há tempos e tinha visto uma porta fechada para abrir. Você precisava conhecer os lugares, não havia nenhum indicativo no mapa para te mostrar exatamente aonde ir ou o que fazer, e grande parte das coisas precisavam ser descobertas por meio de muita exploração. O fator replay dos jogos, ou seja, a vontade de jogá-los de novo, era maior por causa disso. Cada nova tentativa de jogar era uma oportunidade para descobrir o que você ainda não tinha visto, garantindo experiências diferentes. Atualmente, grande maioria dos jogos AAA abandonaram esses conceitos em nome de um mais atualizado, atual, não necessariamente melhor, feito para atingir a mais pessoas, por ser mais acessível e não exigir muito. O mapa hoje, para a grande maioria dos jogos, serve apenas como ambiente e como justificativa para cover de inimigos, e o seu personagem progride apenas andando para frente, sem precisar conhecer a região ou ir e vir por aí para abrir portas, pegar itens e progredir. Praticamente tudo o que você tem que fazer, pegar, interagir e praticamente todos os locais que você tem que ir são previamente indicados no minimapa. A exploração não é mais parte exigida pela gameplay, mas sim uma opção que poucos jogadores acabam fazendo. Sistema de Level O sistema de level de Dark Souls é peculiar e amplo, e permite que vários estilos de jogo sejam utilizados de acordo com a preferência dos jogadores. Você melhora seu personagem com pontos e aos poucos, e às vezes vai precisar de 5 ou 10 levels para reparar uma melhoria significativa. As armas também importam bastante, o que faz com que os jogadores tenham que lidar com questões como como utilizar melhor determinada arma, qual arma utilizar de acordo com os stats, etc. O mesmo vale para os equipamentos. Além disso, as melhores armas e armaduras geralmente estão espalhadas pelo mapa e escondidas em baús ou pontos de difícil acesso, forçando sempre o jogador a se adaptar, compreender, conhecer e melhorar suas habilidades, além de explorar. Dificuldade A gente já falou sobre isso na introdução, a coisa cresceu tanto que atualmente é impossível discutir o tema jogos difíceis sem se lembrar de Dark Souls. Notem que a dificuldade por si só não pode ser um fator relevante, a menos que ela seja ligada a todos os outros fatores e funcione muito bem. Um jogo que é difícil só pelo simples fato de ser difícil, não garante o sucesso. Bosses épicos e design diferenciado Os chefes em Dark Souls são sempre épicos, bem diferentes uns dos outros, e garantia de batalhas memoráveis. Todo o clima de uma boss fight é minimamente calculado para fazer os jogadores passarem por uma série de emoções, muitas vezes ao mesmo tempo. Tem a frustração com a dificuldade, a raiva quando se morre, principalmente se a morte for por um segundo de bobeada, mas tem também a admiração do ambiente da luta, a alegria de conseguir entender como o boss funciona, a epicidade das músicas e, é claro, o desafio e a sensação de que você é a melhor pessoa do mundo ao vencer a batalha. Essa enxurrada de emoções conecta o jogador ao jogo de uma forma única, e gera histórias que serão contadas por muito tempo quando o jogador conversa com outros jogadores. Histórias únicas e individuais. Esse tipo de coisa é o que faz a experiência de jogar um jogo não ser apenas descartável, onde você termina um game e passa uma semana e nem lembra o que jogou, mas sim mais duradoura. O design dos inimigos costuma ser perturbador, e somado a temáticas medievais e obscuras, estão sempre surpreendendo os jogadores de maneiras diversas, sendo outro fator interessante diretamente ligado à emoção, que como já vimos, é um elemento fundamental para criar laços mais profundos com o game. História misteriosa. Dark Souls convida o jogador a explorar o ambiente ao contar sua história com poucos personagens, poucos diálogos e muitas mensagens interpretativas, além da exploração de fatores visuais como o ambiente, os inimigos e, é claro, das informações contidas nos menus de loading e na descrição de todos os itens. Tudo em Dark Souls é parte de uma história maior, extremamente fragmentada, que precisa ser juntada por quem joga e, ainda assim, você tem sua interpretação, outros jogadores vão ter outras interpretações e todo mundo se arrepia quando vai falar ou ler sobre isso. Isso acaba criando um senso de comunidade, acaba forçando a troca de informações e incentiva que se fale do jogo, que se mencione determinado aspecto e que se busque entender e interpretar. Nada é dado gratuitamente para o jogador e, como é extremamente bem feito, acaba gerando esse resultado interessante. Game e jogador crescem juntos. Quando você começa Dark Souls, tem uma cutscene, você faz seu personagem e, quando vê, já está jogando. Aí você tem algumas mensagens no chão ensinando os movimentos, e é isso. As chances é que você morrerá muito, e é aí que entra esse conceito incrível que a série usa muito bem. Quanto mais você morre, mais você aprende sobre o jogo. Mesmo que seja o que não fazer, ou como um inimigo se comporta, ou qual movimento ele faz quando vai dar determinado golpe, ou que ali naquele lugar tem um inimigo para te atacar, ou que naquela área você precisa andar com cuidado e chamar a atenção dos inimigos um a um, ou que virando à esquerda tem um item secreto bacana para pegar, viram só? Os inimigos renascendo quando você usa uma fogueira praticamente convidam o jogador a passar as áreas todas várias e várias vezes. Quanto mais você avança no game, mais você cresce, evolui e ao mesmo tempo, mais você percebe que tem que melhorar. Dark Souls não tem minimapa, não tem mapa, e é um dos jogos que quando você zera, de tanto ir e vir, de tanto morrer, de tanto explorar, conhece os atalhos na palma da mão e o mapa completo de cabeça. Muito melhor do que você conhece o mapa de outros jogos que te dão tudo ao apertar de um botão. O mais legal de tudo isto é que estes sete elementos se juntam a vários outros e casam muito bem na série Souls, assim como em Bloodborne ou Demon's Souls. A From Software conseguiu criar algo interessante, intrigante e fantástico, ao mesmo tempo em que foge bastante das fórmulas padrões que costumamos ver replicadas em vários e vários jogos e franquias. E aí? O que você acha de Dark Souls? Comenta aí! Muito obrigado por terem assistido e espero que tenham gostado do vídeo! Me sigam nas redes sociais, confiram as gameplays que fizemos dos games da From Software aqui no canal, deixa like favorito, até o próximo vídeo e você morreu! Não, pera. Tchau!